Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós um lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Eu quero ver, eu quero ver Jorge Já voltando pra cima Primeiramente, tá tudo dominado, deixa eu acabar com o rebel que é o cara do alternado Uma parada, eu vou te explicar, sua alternativa é apanhar e ser espancado pelo CH Sem alternativa, não vai ter folha, porque na minha vida não tem múltipla escolha Então, aqui vai ter respeito, não é alternada, intercalada, vê se cê fala direito Tá vendo que eu vou te espancando, mostrando também aqui, que eu sei de toda a verdade Vou te mostrando que eu sou foda, te espanquei na rima, copiando até sua modalidade Não copiou nessa parada, tem diferença de intercalada e rima alongada O que eu te falo assim que fez? A rima intercalada, seu burro, é duas rimas de uma só vez Duas rimas de uma só vez, eu acho que na verdade você é um animal A rima alternada, tem vida inteligência, rima no começo e termina no final Termina no final, só que eu te falo aqui um bagulho que pra você tá estranho Porque pra mim você é um otário, tem um intermediário pra você que no seu mundo não tá ganho Sim, o meu mundo não tá ganho, eu acho que aqui você não tá e se não te faz Como disse minha coroa, o mundo não te dá de mão beijada, levanta e corre atrás Levanta e corre atrás e faz obrigação, porque na sua vida não vai ter mais atenção E eu te falo agora uma coisa com informação, se não é educado com criança, apanha grande vacilão Barulho para as rimas do CH Reféu 1 a 0 CH e do rap, agora Nicolas Walter versus do rap E aí, terminou, começa, certo? Desculpa, foi mal Ah moleque, é mais de cabeça porra Grö allow, allow ona, allow, 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 allow Já troca, já troca Sóмотрите mesmo Segura certinho Satisfação rapaziada, final Reg thermals музы e pancakes Na última batalha vi uma coincidência Eu vou chegando agora rimando com frequência O quê? Tem um deficiência sentimental Intercalada e do rap, coincidência Os dois terminam na final Só que uns canta por amor Cê canta citando nome Treta é botar moleque pra fazer papel de homem Ainda quer de me chamar de moleque O meu improviso é melhor que tu as track E outra parada que se prepara Fala que eu não sou homem Então agora eu comprovo na sua cara Demorou, cê não se ilude Só que não se esqueça que grita no mic Não é provar atitude E eu vou além E nunca se esqueça Ninguém é melhor que ninguém Eu grito mesmo, grito E essa é a realidade Até porque eu rimo com emoção de verdade Sego desse jeito então não fode Do Itadupla Ser homem não é apenas ter bigode Tá tranquilão Só que fazendo um freestyle do rap faz a improvisação Não é só ter bigode demorou não desanimo Sou do bom de Tarantino quebrando os bigode fino Quebra os bigode fino na moral Igual César no fim do nacional Pera aí, pera aí Último verso de cada um Vai! Vai! Vão! 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 Yow, yow Pode falhar! Só que isso não me impede Eu faço uma parada agora Sei que cê vai entrar em greve Até porque eu tenho postura Se a batalha acabar, tu é o único cara que não vai estar na frente da prefeitura Pode ir para o manifesto, até porque doa cara na rua e esse é o processo Fala de excesa demorosa e recaída, tem mais motivação do que se viver sem saída Valeu família, valeu Essas duas camisetas aqui eu vou levar pra casa Não vai ter campeão hoje nessa porra Brincadeira, família, os campeões de hoje levarão duas camisetas da Império Nacional, mano É a marca aqui da Zona Oeste que fortalece a batalha da Alderde e a cultura de rua Uma salva de palmas aí pro Corre Independente, certo, Mauro? Certo? E você que tem uma marca e queira fortalecer a batalha, mano, entre em contato, Onsaki Ok Vamos lá, família Parabéns, mano, tá por isso Barulho para as rimas, tome com as voltas Do Rap Então família, temos declarada a dupla caminha de hoje Será que é do Rap? Não vou bater nisso não, pai Freestyle aí dos campeões, certo? Cê é louco Cê é louco E aí